Amigos do Porta Jota, sempre de quatro horas, bom dia! Gente, uma equipe do SAMU e outra da Polícia Militar foi acionada agora há pouco para a localidade Tabuleiro do Mato, onde foi encontrada uma pessoa ferida com disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, o SAMU constatou que a pessoa já estava em óbito e a informação que a gente recebeu, a informação oficial, a gente pode dizer assim, trata-se de Walter Rodrigues da Silva, de 38 anos de idade, ele foi almejado na cabeça e o disparo saiu na nuca. A Polícia Civil também deve ser acionada para começar as investigações em torno da morte desse cidadão de nome Walter, de 38 anos de idade. Nós estamos ao vivo e o corpo permanece no local, esperando a pessoa da Polícia Civil chegar para fazer a condução para o necrotério, onde vai ser feliciado e aí, dado sequência à investigação. Aqui há pouco mais informações em torno desse caso. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós e que nos livre de tanta violência. O Porto Avento está sempre em quatro horas com você. Obrigado. Obrigado.